A chegada do médico em casa é sempre uma alegria e ao mesmo tempo um alívio. Olá, seu Jaci. Boa tarde, seu Jaci. Tudo bem? Tudo bem? Aperta minha mão. É o momento que o seu Jaci, que tem mal de Parkinson, recebe os cuidados de uma equipe multidisciplinar. E as irmãs que cuidam dele em casa tiram todas as dúvidas que surgem no dia a dia. Higiene pessoal, barba, corte de cabelo, corte de moça. Representa muito, porque a dificuldade de cuidar dele não é fácil para quem não tem nenhuma experiência com isso. O Jaci faz parte dos pacientes que são atendidos pelo programa Saúde no Lar do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e que tem atendido ao menos 120 pacientes por mês. São vários tipos de profissionais que vão nas visitas. Depende apenas do perfil de cada paciente. O atendimento prestado é em toda Goiânia e região metropolitana e é exclusivamente para pacientes do SUS. A primeira fase deste tratamento humanizado começa ainda no hospital, no que chamam de unidade de cuidados prolongados, que é a fase em que o paciente recebe o tratamento também voltado para a fase de transição, a saída do hospital e a chegada em casa. Além disso, os parentes recebem o apoio e as orientações necessárias para cuidar desse paciente em casa. A intenção é que o paciente receba todos os cuidados que ele merece, mesmo depois de ter recebido alta. É muito difícil esse tipo de pessoa ir até o hospital. Mobiliza toda uma equipe, porque por si só ele não dá conta de ir. Então a gente entra principalmente com treinamento. No processo de deshospitalização a gente entra com treinamento de toda a família, de todo o cuidador que vai estar disponível aqui. A gente vai ter um trabalho também de integrar o cuidador, a família, nesse processo de deshospitalização, de continuidade de cuidado ao paciente. O seu Jaci já chegou a ficar mais de um mês internado só em UTI. Ter a oportunidade de ser tratado em casa tem feito toda a diferença no tratamento. Eu estou muito grata porque ele já está mexendo, já está tentando falar, já está mexendo a cabeça, já até deu uns gritos com a gente aí.